Bom dia meninas, meninos e outros Trânsito Puxado, hein? Aqui tem um trânsito Para que a gente consiga entrar aqui na frente dele Temos que ir para o lado de lá Escolhi o pior lado Ó, ó Bom dia meninas, meninos e outros Vamos, tiozão Deixa eu ligar a seta no último minuto Último segundo E aí galera A linha do ônibus Vamos chamar Polo Offshore O nome da linha Ali é mais bonitinho Aqui Espero que aquele lugar aqui do nada Para fugir do trânsito Um ou outro sempre saia A esquerda aqui E a gente fica Dentro da água Ou no chão E aí E aí Ninguém vai, ninguém vem E aí Pronto Olha Olha pra cá E aí Rapaz Ainda bem que eu estava mais para trás Eu tomar um banho Eu tomar um banho Do C3 Vou lavando o vidro A água ele vai mais para o céu Do que para o vidro O meu cara Então vamos que eu vou Generoso Devagar, devagarinho E eu com a seta ligada E cabaço E eu com a seta ligada Rua sem saída Ai galera, de manhã O cérebro fica no chico O teco demora uma meia hora pra acordar ainda Uma semana Tá meio puxado igual essa aqui Ai a coisa complica mais Estambul Estambul Os motocas Agora vai E agora o carrinho tá vindo ali Tchau 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 Tchau